Feliz aniversário Porto Alegre pelos seus 250 anos, a cidade que me acolheu e que me sinto gratificada por ver o que está acontecendo com a revitalização da orla, como o programa de descentralização para os animais em Porto Alegre com controle populacional, ampliação de atendimento às protetoras, são pautas que a gente sempre defendeu e também o viaduto temático, teremos viadutos temáticos e o primeiro é o viaduto Tiradentes com o tema animais, bem-estar animal. Então Porto Alegre está de parabéns e vai marcar história nesses 250 anos.